Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu tô fazendo mais uma vez daquele quadro que tá sendo um sucesso, que eu tenho amado fazer, que é reagindo às customizações dos inscritos. Mano, é pra enviar pra esse e-mail aqui, ó, pergunteaudevite.com, quem quiser participar dos próximos vídeos, beleza? Mano, tem muitos, muitos e-mails, eu tenho recebido muitos e-mails mesmo, o que tem me deixado muito feliz, porque vocês estão produzindo essas customizações e é muito legal. Só que aí o que acontece? Eu não consigo produzir vídeo o suficiente. Então hoje eu vou separar lá as melhores ali. Vou abrir aqui junto com vocês, porque nenhum e-mail eu abri, juro, por tudo que é mais sagrado eu não abri, não sei o que me espera. Então eu vou abrir, vou reagir junto com vocês e vou selecionar os melhores aqui, beleza? Pra não ficar um vídeo chato, pra gente ver coisas legais. E, mano, sinto muito se você não aparecer, tranquilo? Vamos lá então. Então vamos lá, vou botar a tela aqui pra vocês, tá aí. Pode ver que, mano, são muitos e-mails mesmo e a gente vai, como eu falei, selecionar os mais legaizinhos ali, tá bom? Vamos lá então. Já Moreira, custom inscritos. Fala, mano, fiz essa custom no dia que conheci seu canal. Fiz a mão com tinta e tecido pra dar uma renovada nesse eustar que tava acabado. Salve, arroba, já, ponto Moreira. Vamos lá, vamos abrir aqui. Tem um videozinho de como ele tava. Tava até cinza já, né? Tava bem queimadinho já, bem usado, o que é legal. E aí ele meteu os Louis Vuitton à mão, ele falou que fez à mão. Bem legal ter feito à mão, né? Eu dou valor, velho, dou valor pra quem faz as coisas à mão. Muito legal. Vamos pro próximo. Eu vou tentar ser breve, tá bom, gente? José Luiz Sanches, vamos lá. Esse foi meu primeiro tênis customizado. Eu segui suas dicas e consegui fazer esse trampo que fiquei apaixonado. Vamos lá, que legal que ficou apaixonado. Já fico feliz daí. Nossa, eu também fiquei apaixonado. Não. Sério. Ficou muito louco. Muito louco. Foi um trampo, obviamente, deu trabalho, mas é um trampo simples, entre aspas, né? Pra quem tem a manha, né? Pra quem sabe o que tá fazendo, é um trampo simples. E ficou incrível. Mas, sem dúvida, muito melhor do que a própria cor original dele. Eu gostei muito, muito. Parabéns, José Luiz. Cara, que incrível que ficou. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Nossa, representou. De verdade. Nossa. Perfeito, perfeito. Sem palavras. Nossa, gostei. Vamos pra mais um. Custom Adidas o Ten. Cara, sou seu fã. Pelo jeito, ele mandou algumas vezes, né? Tem vários dias aqui. Mas vamos ler esse último aqui. Cara, sou seu fã. Curto muito o canal. Parabéns, cara. Sou tatuador e grafiteiro. Já faço custo há um tempo. Mas esse aí é meu xodó. O Tenklen. Risadas. Adorei o resultado. Espero que goste, men. Aí tá aqui o arroba dele. É... Wolf Pied Dirt Inc. É... Wolf... Como que é? Wolf Dirt Inc. Tá. Wolf Dirt Inc. E Wolf Tattoo 13. É... Legal. Vamos ver. Caramba. Artista. Artista. Cara, que perfeito. Isso aqui ficou, cara. Eu gosto muito da temática do Tenklen. Eu gosto muito do... Do Tenklen, inclusive, né? E, cara, ficou sensacional. Ele ainda meteu aqui, ó. Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um sement aqui, ó. Um sement grey. Botou o símbolo do Tenklen aqui. Perfeição, velho. Nossa, eu gostei. Real. Real mesmo. Foi incrível. Vamos ver mais detalhes. Aqui, ó. Ele fez uma pegada Cryp Tech. Essa aqui é um estilo de camuflagem, Creeptec. Difícil de fazer isso aqui, cara. Tem que ser tudo detalhazinho. Provavelmente não foi à mão, provavelmente foi com adesivo mesmo. Então, é um saco para fazer isso. Dá um trabalho enorme. Por mais que não pareça, dá muito trabalho. O Elephant Print aqui, né? Que eu chamei de Black Summit. Mas é, o Elephant Print ficou muito legal também. Bom, o cara falou, né? Ele trabalha com isso. Então, realmente, assim, parabéns, Fábio. É, tá muito da hora. Agora, galera, deixa eu até abrir de novo aqui o Instagram dele. Cadê? Esse aqui, ó, o Instagram dele. Eu não sei se é Wolf. Wolf Tattoo 13 e Wolf Dirt Ink. Da hora, mano. Parabéns, de verdade. BHM, customização Air Max 90. Vamos lá. Salve, mamãe. Eu tenho 13 anos, meu pai me deu esse Air Max. E como já estava bem velha, a entre-sola já estava meio amarelada. E para dar uma cara melhor, eu dei uma pequena customizada. Desculpa se está ruim. É a minha primeira. Tamo junto? Que legal, que legal. É o Command, tá? Não é Air Max 90, não. Ele falou Air Max 90? Não, ele só falou Air Max. É o Air Max Command. Tá legal, cara. Quantos anos ele tem? 13, ele falou, né? Pô, mano, muito legal. Ele fez algo que estava dentro das possibilidades dele. E eu gostei muito. Achei que ficou mais legal do que o próprio original, né? Que ele deu esses espichos de tinta, né? Na entre-sola. E, cara, muito legal. Ainda mais para um menino de 13 anos. Já pensou esse moleque aí que continua fazendo aí? Daqui a pouco ele está me atropelando. Muito legal. Parabéns, mano. Vamos para mais um. Pablo Fontana. Vamos lá. Sabe, Caio? Sou eu novamente. Depois da recepção que tive com a Air Force One Dragon Ball, eu resolvi fazer um agora baseado num outro personagem que eu gosto também. Mas dessa vez o tênis já era usado e é uma amiga minha. Segue forte no Air Max 90. Pablo Fontana.wink. Eu lembro muito bem do Force, do Dragon Ball. Depois até vi vendendo. Não sei se vendeu ou não. Era uma arte incrível. Vamos ver agora, Air Max 90, como é que ficou. Netidamente já pintou a entressola de laranja. Colocou amarelo, verde. Um trabalho incrível. Todo bem feito. Todo separadinho. Nossa, que louco, velho. Nossa, ele fez do Bob Esponja, mano. Olha que temática legal. Olha que detalhamento legal. Putz, mano. Ficou muito show. Muito show. Cara, para só isso que eu vou falar. Parabéns. Olha essa caixa, velho. Que coisa incrível que ficou essa caixa também. Não, sério. Você é zica, né, mano? Você é zica. Eu vou até mostrar o arroba de novo aqui. Pablo Fontana Inc. Quem quiser, segue ele lá. Sem palavras. Peter sem o Parker. Peter sem o Parker é bom, hein, mano? Prazer, Caio. Muito fã do seu canal. Quase desde o começo. Vamos nos seus vídeos, nos suas costumizações. Tudo que você faz, o conceito dessa custa foi bem diferente. Não sou um profissional, mas manjo um pouco da arte, etc. Nomeei os tênis de Pegasus S2000. Espero que goste. Abraço. É nóis. Vamos lá. É impressão minha ou ele comprou um tênis... Ele comprou um tênis que era em loja de departamento, é isso? E aí ele fez como se fosse da Nike? Ou eu tô enganado? Vamos ver o resultado final. O resultado final ficou muito legal. Ou é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo, cara? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. Ele comprou um tênis numa loja de departamento. Não é um tênis da Nike. E ele transformou num tênis da Nike. Cara, que legal. Inclusive, você colocou de Pegasus. Ele tem uma pegada de Huarache, né? Ele tem uma pegada dos tênis do Huarache. Muito legal, mano. Que ideia incrível. Você, mano, brasileiro tem que ser estudado pela nada, velho. Eu gostei. Gostei mesmo. Gostei. Mano, Peter sem Parker. O nome dele já é engraçado. O que ele fez foi muito louco. Que é pegar um tênis que não era da Nike. Transformou ele num da Nike. Mano, muito da hora. Parabéns, de verdade. Peter. Peter sem o Parker. Vamos lá, pra mais um. Márcio Kerstes de Menezes. Primeira customização. Vamos abrir. David, sou um tiozão de 47 anos que começou a seguir recentemente. Curti essa parada de customização. Critique o que eu fiz em um tênis antigo que estava no fundão do armário. Abraços. Vai ser uma crítica positiva, pelo jeito. Porque eu gostei. Já começa daí que eu gostei do acabamento do tênis. Então, eu não sei como é que estava antes. Talvez você tenha me mandado foto do antes ou não. Mas eu gostei do acabamento. Gostei da ideia. Provavelmente ele era um tênis só preto e branco. E eu gostei muito. O sushi ali, né? O logo da Nike na língua era vermelho, provavelmente já. Não foi você que fez. Mas é isso. Você não mandou o antes e o depois. Não tem problema. Tiozão de 47 anos usando um tênis desse. Vai ser muito legal. Parabéns pela atitude. Seja bem-vindo ao canal. E muito, muito, muito da hora o que você fez. Parabéns. De verdade. Pela ousadia aos seus 47 anos. Se propor a fazer algo completamente diferente. Foi muito legal. Uma iniciativa muito da hora da sua parte. João Vitor Cassim Azevedo. Salve, maninho. Eu sou de São Paulo. Desde já agradeço por fazer vídeos de customização. Me inspirou muito a começar. E com certeza muitos outros. Estou te mandando vídeos de processo de customização da Air Force One. Fiz bem simples, mas com muito carinho. João.Cassim. Vamos ver. Deixa eu já ir transferindo o resto enquanto a gente vê. Pera aí. Legal. Olha lá. Tudo bonitinho. Ele comprou até o empurrador de cutícula. Que eu acho incrível. A melhor ferramenta que tem. Muito legal. Vamos ver. Fez aquele esquema do meio logo também. O meio sushi de uma cor e a outra metade de outra cor. Gostei. Estou gostando. Estou gostando. Vamos ver. A impressão que eu tenho é que ele filmou mesmo. Não com essa câmera. Porque ele está com uma ring light. Está cheio dos produtos ali bem profissional. Com as fitas boas. Com todo o esquema de cortar ali que eu mostrei. Com empurrador, cotonete. Tudo separadinho, bonitinho. Então provavelmente ele gravou isso aqui. Ele não colocou. Se ele gravou ou não. Para soltar em alguma rede social. Enfim. Mas seria legal. Nossa. Nossa. Ficou muito bom. Nossa. Ficou muito bom, mano. O tênis era novinho. Ó. Inclusive até isso que eu queria comentar. É. Em todos os vídeos passados. Eu comentei que eu não vi nenhum tênis zerado sendo customizado. É. Tirando o Air Force One. Que ele tinha feito lá do Dragon Ball Z. Não tinha nenhum. Hoje já foram dois, né. Os dois Air Force One. Inclusive esse aqui. Assim. Maestria. O negócio ficou perfeito. Gostei mesmo. Parece um profissional mesmo que fez. É. Eu não vou dizer que é um profissional. Porque como você falou. Não é um profissional. Mas. Tá assim. A nível profissional. Gostei muito mesmo. João. Ponto Cassim. Parabéns pelo seu trabalho. Continua fazendo isso. Mano. Começa já. Fazer os tênis dos seus amigos. E tenta fazer disso uma profissão. Ou pelo menos um hobby. Enfim. Cara. Muito legal. Cara. Muito. Mas muito legal. E um tênis novo. Cara. As pessoas estão sendo ousadas o suficiente. Para fazer os tênis novos. E isso. Cara. Não tem o que pague. Quanto tempo já gravei? Já gravei muito tempo já. Vamos para mais um. Vai. Vamos abrir esse aqui. Que está bem surrado. Eu preciso falar alguma coisa? O cara lá de outro país ainda. Que legal. O cara lá de Portugal. Querendo começar essa ideia de customização. Como vocês veem. E eu tenho falado nos outros vídeos. É o primeiro passo. Acabei de comentar aqui. Que um tênis novo sendo feito. É muito legal. Então. Ele. Ele usou. Pegou um tênis usado ali. E vai. Vai testar. Vamos ver como é que ficou. Sem palavra. Olha o cara. Olha o carro dele. Olha o carro dele. Nossa. Muito louco. Você é doido. Ele fez inspirado no carro. Vamos ver o carro direito aqui. Você é louco. Você é louco. É Europa. É Europa. Então. Olha. Olha o estado que estava o tênis. Olha o antes. Olha o antes. Esse é o antes. Aquele estágio do Force. Que tá. Cara. O cara usou. Três anos o tênis. Ele tá desse jeito. Amarelado. Aqui ó. Rasgado. Do calcanhar. Fica raspando atrás. E aí você fala. Pô. Sabe. Perdi meu tênis. Acabou. Negativo. Cara. O que você faz? Você mete o louco. E deixa o seu tênis novo de novo. Mano. Olha isso aqui. Tá muito usável. Tá muito da hora. Deve ser muito louco sair com o carro. E sair com esse tênis do carro. Eu tenho certeza que qualquer lugar que ele cola. Mano. Ele vai. Aparou o manobrista lá. Num restaurante. Ele vai descer do carro com o tênis desse. O manobrista vai olhar e falar. Caramba. Que bagulho da hora. Hora pois. É em Portugal. Ele vai falar. Nossa. Que da hora mano. E eu gostei. Gostei demais. Agora você faz o seguinte. Deixa com papel dentro aqui. Pra tentar tirar essas marcas aí. Esses crazy daqui da ponta. E deixar ele num formato um pouquinho melhor. Eu vou ensinar uma técnica pra deixar. Tentar deixar o toolbox um pouco melhor. O aspecto um pouco melhor. Logo mais eu vou fazer. Ou já fiz. Não sei né. Não sei como é que vai ser a programação de postagem. É. Pra uma restauração. Ensinando a melhorar ali o aspecto do toolbox aqui. Pra ficar com o aspecto um pouco mais novo. Tirando isso. O tênis tá perfeito cara. Sério. Parabéns de verdade. E que carrão louco hein. Você é louco. Eu vou parar por aqui gente. Tem muitos e-mails ainda. Mas se não vai ficar muito comprido o vídeo. E cara. O mundo não acabou né. A gente vai fazendo mais aí. Conforme o tempo vai passando. É um quadro que eu adoro fazer. E se você quiser participar nos próximos aí. Manda pra esse e-mail. Pergunte ao devite. Arroba gmail.com Que pode ser que você apareça. Agora eu vou começar a selecionar um pouquinho os melhores. Como eu trouxe aqui pra vocês. São customizações bem legais. Os mais basiquinhos. Por enquanto agora eu acho melhor deixar um pouquinho de lado. Pra gente ver a evolução. Ver como as coisas estão acontecendo. Já que eu tô recebendo muito e-mail. De muita gente diferente. Certo? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se puder compartilhe esse vídeo. Se não curtiu ainda. Curte aqui embaixo. Pra dar uma força. Certo? Se puder também compartilhe aí. Se inscreve no canal. Enfim. Tamo junto família. Até o próximo vídeo então. Devite. É nóis. Falou.